Falar da MaxCar Socorro Muto, vamos nessa aqui porque eu quero chamar sua atenção para o que vou falar agora. Não tem nada melhor que estarmos próximos de alguém que nos dê atenção, não é verdade? Não há nada igual, gente, quando você chega em um determinado local e tem um atendimento de qualidade. Por esse motivo que te apresento a MaxCar Socorro Muto, uma associação que tem nome, que tem uma equipe pronta para atender o associado naquele momento em que mais precisa. Não deixe seu carro ou moto nas mãos de qualquer um, venha para a MaxCar Socorro Muto e tenha assistência 24 horas. Só lembrando, a MaxCar Socorro Muto está em todo o Brasil. Outro fator importante, na MaxCar Socorro Muto, que além de ter um veículo, só na MaxCar Socorro Muto, além de você ter o veículo protegido, você faz parte da corrente do bem. Todos os meses a MaxCar Socorro Muto faz um belíssimo trabalho de ajuda ao próximo. Então, não se esqueça, maximize-se, venha para a MaxCar Socorro Muto e seja feliz. MaxCar Socorro Muto, volta aqui para mim, hein? Juntos somos mais fortes. Inclusive, quero mandar um grande abraço à nossa presidente. E chegou mais aqui, ó. Chegou mais aqui, ó. Vamos ver o que tem aqui para sorteio da Max Truc e MaxCar. Tem... Ó, rapaz, ó. Tchau, tchau.